Ela não mais me vê Alguém que já levou outro no meu lugar Eu vou ver pra não chorar E só chorar na lenta, vira e levada Pra pegar a graça Alguém que já levou outro no meu lugar Chegando mais Esse é o GF Quem gostou faz barulho Come on, come on, come on Alguém que já levou outro no meu lugar Alguém que já levou outro no meu lugar Você volta aquela despedida E me livra de volta Alguém que já levou outro no meu lugar 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 Olha só, galera, você que quiser seguir o GF, a banda é daqui, tá? Já vou em filho, cantor oficial, obrigado pelo carinho. Bora machucação!